O setor de endemias de Piuí e a Secretaria de Saúde estão intensificando as ações contra o mosquito da dengue aqui em nossa cidade. Frentes de trabalho se dividem nas visitas de rotina, visitas domiciliares, na aplicação do fumacê e também com os mutirões de limpeza de lixo e objetos inservíveis que possam abrigar o Aedes aegypti. De acordo com o Rosângela Guerra, a Secretária de Saúde de Piuí, nesse sábado as ações de limpeza aconteceram no bairro Lagoa de Trás e Cidade Nobre. De acordo com informações da Secretaria, no bairro Lagoa de Trás, que está sendo um dos bairros mais afetados por casos de dengue, foram retirados um caminhão e meio de lixo, objetos e materiais que servem como criadouros do mosquito. As ações de limpeza neste bairro devem acontecer até o próximo sábado, dia 27. Bem, e as ações de combate ao mosquito da dengue, elas acontecem em um momento onde a cidade já enfrenta uma epidemia da doença. Somente nos primeiros 19 dias do ano, o município já tem 583 casos notificados e 373 casos confirmados de dengue. É uma média de 30 casos notificados e 20 casos confirmados por dia. Hoje em Piuí, há quatro pessoas internadas na Santa Casa com dengue. 8 horas 35 minutos, o Ministério da Saúde informou que chegaram ao Brasil as primeiras 750 mil doses da QDENGA, vacina contra a dengue que serão oferecidas pelo SUS. A pasta lembra que devido ao número limitado de unidades recebidas, foram estabelecidos critérios para a vacinação, levando em conta regiões com alta transmissão e a faixa etária com o maior número de hospitalizações entre 10 e 14 anos. Bem, a chegada do primeiro lote acontece em meio a uma escalada no número de casos da doença em várias partes do Brasil, não somente aqui na nossa região, neste início de ano. O primeiro lote faz parte de um total de 1 milhão e 320 mil doses da vacina que foram fornecidas sem custos ao governo brasileiro pela farmacêutica Taqueda. O Ministério da Saúde informou que adquiriu todas as 5 milhões e 200 mil doses do imunizante que estavam disponíveis pelo fabricante para este ano. O restante das doses serão enviadas em etapas até o mês de novembro.